Aí tu bateu nele, Benão. Ai, caramba, eu tô falando de vida, caramba. Benão, ele tá me atacando. Não morre, não morre, não morre. Não, parou de atacar. Mano, aí jogou lava em mim. Caramba, ele vai me afogar na lava, morri. Você vai encantar a espada? Sim, tô com nível 3, véi. Não pode nível menor, não? Smart One. Beleza, hein, vamos ver se tem espada e diamante. Não tem poção de regeneração, alguma coisa assim? Aqui. O quê? Beleza. Calma. Nossa, que susto. O quê? E você? É sua cara feia? Tadinho de mim. Beleza. Tranquilo, não tem mais nada. Vamos pegar o cara. Deixa eu ver o cara matando as duas, hein. Nossa. Bravo, na moral. Eu ia chorar? Tá gravando? Tô. O tenso é que a gente vai ficar um contra o outro depois, baby. Sim. E eu sempre perco. Nossa, eu vou ganhar essa. Ah, vai se ferrar, eu nunca ganhei. Eu também tô. Não. Na moral. Vai, vai, vai. Não sei se tem que matar esse cara. Ahn? Um fala sim aí, mata, sei lá. Mi, 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 mi. Mas eu tô indo junto, mas dane-se. Ué, credo. Calma aí. Ué, credo, ele tá por aqui. Tá aqui embaixo, não tá? Não, tá não. Tá pra casa, Martel. Não, tá aqui. Por aí. Ah, o que a gente vai fazer com esse cara? Ele tá lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixoão. Cadê o Leo agora, né? E aí? O que é? O que é? O que é? Eu que falei isso. Cadê? Ele tá lá embaixo ainda, né? Agora meu compasso tá pro spawn. Beleza. Conta pra ele. Esse cara vai aparecer do nada aqui de... Ah, eu tô vendo o nome dele. Eu tô vendo o nome dele. Ah, também. Godfist. Fala aqui, eu. Fala você, você. Mano, eu vou ficar de shift aqui atrás dessa árvore aqui, só vendo o que que vai dar. Fala, vem pra cima. Melhor ainda. Fala, peraí. Cadê ele? Fica em cima dele aqui. Fala coordenado que eu vou digitar. Eu tô em... Calma, perdi dele. Calma. 360 e menos 24. É... 360 e menos 24. Beleza. Ele vai falar. Oh, e vocês estão em cima de mim? Caramba, Benny. Olha onde você tá pondo a gente. Benny, não tem nada aqui. Não, não. Olha aqui. O que você quer fazer aí nessa treta? Entrar? Pegar ele, pô. É. Ah, ainda bem que ele não tem compasso, né? Vamos na escuridão da noite assim mesmo? Não acho que não é que não, véi. É. É. Você só acha que é? Eu tenho certeza que não é aqui. Ah, aqui quebra aí, mano. Quebra onde? Calma, calma. É aqui, sim. É aqui, sim, na moral. Sou e time, hein? Que time, véi. Tem três na vida aí. Que time, véi. Que time, véi. Eu vou sentar com o Iron. Você é o Iron. que promete, mano, cara chato, velho, mandei tu sair pro pau manda ele cala a boca, manda ele cala a boca vai, tá subindo a impressão minha vai tomar uma facada na cara, cê vai ver vai, vai ai, que susto, menino ele nem tá apertando o shift, não aqui, aqui, deixa, não, cê vai assustar ele, cê vai assustar ele matou? calma, calma, não, calma calma, tá, você tá assustando o cara, mano calma eu vou sentar a faca nele ai, Benny ai, caramba calma, Ben cê tá matando? não, calma ai, caramba, tô morrendo tem lava, tem lava ali no chão? tem, tem, calma tô matando ele ele vai morrer, ele vai morrer vai mesmo ou não vai sim, relax Benny, cadê você? não, eu tô aqui ele não vai ganhar de dois vezes que isso? jogou, jogou lava onde que tem água aqui nessa bosta? isso daí, pô onde que tem água aqui? aqui do lado aqui do lado ah, é, é na moral saco saco pronto ah, será que ele vai ganhar de nós, velho? claro que não esse cara tá ali ainda mano, joga uma bomba nele qualquer coisa aí, Benão, sai aí, tu bateu nele, Benão ai, caramba, mano eu tô com a lava caramba Benão, ele tá me atacando não morre, não morre, não morre não, parou de atacar mano, aí jogou lava nele caramba, ele vai me afogar na lava morri olha que cara, viado ele se botou na lava ele se botou na lava ai, meu Deus do céu agora, agora, agora é pro outro lado, Benio aí, caramba ganhou, mano boa caramba, velho vamos lá vamos aí tem pro fist? ah, não pra quê? peraí, então sério que você quer pro fist? vamos lá que fora, hein tá você quer pro fist? vamos sem sopa sem sopa com sopa você que sabe você tá com você em sopa? ah, tô com quatro, cinco seis eu tô com uma só vou dividir a sopa ah, não você tá com coisa de capacete de iron de diamante eu não tô tá, calma pronto agora é até coisa já é certo onde que você quer fazer? é aqui mesmo? por mim calma, cadê a sopa? caiu eu tô com uma sopa só uma boa quantas? uma beleza, tá certo calma aí calma aí calma ah, não acredito tá chovendo velho calma, tô organizando meu bagulho o que mais eu ponho aqui? beleza vamos pro cara que você não tá aqui vendo? vamos ver a caverna por favor por que dentro da caverna? porque eu... eu tava com a caverna aqui velho, dentro da caverna não tem como brigar não aqui, ó não pode ser aqui? olha o tamanho do bagulho bem não tem como subir, pô você quer fazer treta então fechada vamos rindo então vamos fora então ó ó deixa eu ver já, cai pra 40% velho ah, tá bom demais eu acho que não só ficou do pé 30 pode ir? é um aqui dentro nossa, bem tá vazando então vamos o que você falou? vai, tá lá naquele pontinho ficar aqui? beleza, pode contar 1, 2, 3 e vai que isso, jovem? você tá fumando d'orga? nossa, que viado homossexual na moral vou te dar a porrada quando eu te ver olha o que que você fez Bane eu não gostei disso não, caramba não, caramba tá ruim não do céu não viu, falou eu sei que partiu Bane do céu como você ficou de vida? estou full eu também tinha ficado só que por um poder divino Bane, Bane onde você tá indo, Bane? sei lá, hein? você pode correr mas não pode se esconder errou olha ah, errou ai, joguei poison em mim caramba ó, joguei slow em mim ah, mano perdi mereço morrer filho da mãe ah, não vacilei vai ser ferrado não gosto eu te odeio nossa, ainda bem bem feito seu bosta você me matou hum só me matou porque eu fiz merda senão eu ia te matar ganhei like favorito